Tá na história, tem que respeitar O metrópole é cruel, represento lá no ar Décimo quarto, é teu pesadelo Quebra o lado, fica e massacra os albinos Território veio a ver, pois aqui é nós que manda A tuf do metrópole, mete o pau na aliança A bota eu acabei, na quadrinha é veio a ver É nós que comanda tudo, é tradição do DCQ E no beco da tuf, os pilantras o que esquece Nossa linha de frente, é desde 97 Lembrar da subsede, a união da galera Só neguinho boladão, só os braços bom de guerra No quatro contra um, todo mundo tá ligado Apanhou e jogou pedra, que ainda saiu voado Porque aqui no metrópole, nós não fugimos da guerra Somos leões da turma, sou a força da galera Os de branco tão na pista, e tu sabe que é o problema Irmão defendendo irmão, esse é o nosso lema A corrente aqui é forte, e jamais será quebrada A tuf do metrópole, derrodas aqui bancada A tuf do metrópole, já cansei de bater Só de soco na cara, acabei com o lado B Os fantasma não dispensa, os menino bate forte A tuf do metrópole, espancou a UD Corre E no clássico rei, se liga na missão Saíram 11 horas, da avenida integração O DC já correu, a licinha acolchou É a tuf do metrópole, o seu maior terror É medo ou respeito, tu sabe quem é que manda Pois é desde os baile funk, nós massacra os pilantra Sou do décimo quarto, com a gente ninguém pode Solta aí, solta aí os fantasmas Que domina a zona norte Invade reunião, atropela e dá porrada Desce pro quarto núcleo, somos da zona fantasma Boba caseira, a gente explodiu Terror da integração, também da DD Brasil Boba caseira, a gente explodiu Terror da integração, também da DD Brasil Tá na história, tem que respeitar O metrópole é cruel, represento lá no ar Décimo quarto, é teu pesadelo Quebra o lado, fica e massacra os albinos Território veio a ver, pois aqui é nós que manda A tuf do metrópole, mete o pau na aliança A bosta eu acabei, na quadrinha é BAB É nós que comanda tudo, é tradição do TCEQ E no beco da tuf, os pilantras o que esquece Nossa linha de frente, é desde o 97 Lembrar da subsede, a união da galera Só neguinho boladão, só os braços bom de guerra No quatro contra um, todo mundo tá ligado Apanhou e jogou pedra, que ainda saiu voado Porque aqui no metrópole, nós não fugimos da guerra Somos leões da tuf, sou a força da galera Os de branco tão na pista, e tu sabe que é o problema Irmão defendendo irmão, esse é o nosso lema A corrente aqui é forte, e jamais será quebrada A tuf do metrópole, derrodas aqui bancada Já cansei de bater, só de soco na cara, acabei com o lado B Os fantasmas não dispensam, os meninos batem forte A tuf do metrópole, espancou a UD Corre E no clássico rei, se liga na missão Saíram 11 horas, da avenida integração O DC já correu, a licinha acolchou É a tuf do metrópole, o seu maior terror É medo ou respeito, tu sabe quem é que manda Pois é desde os baile funk, nós massacra os pilantra Sou do décimo quarto, com a gente ninguém pode Solta aí, solta aí os fantasmas, que domina a zona norte Invade reunião, atropela e dá porrada Décimo quarto núcleo, somos da zona fantasma Bomba caseira, a gente explodiu Terror da integração, também da DD Brasil Bomba caseira, a gente explodiu Terror da integração, também da DD Brasil Bomba caseira, a gente explodiu 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 Obrigado.